O Enem 2017 trouxe uma grande modificação em relação aos exames dos anos anteriores. Pela primeira vez, a prova de linguagens foi aplicada junto com a prova de ciências humanas. Isso gerou uma prova mais extensa, com mais textos, que talvez exigisse um pouco mais dos estudantes, talvez até causasse um pouco mais de cansaço neles. Em relação à prova de linguagens, especificamente, nós não tivemos grandes mudanças em relação aos anos anteriores. Língua portuguesa, literatura, arte e linguagem corporal estiveram presentes nesse exame em diferentes proporções. Predominantemente, tivemos questões de língua portuguesa e interpretação de textos. Cerca de 15 questões da prova eram exclusivamente de interpretação. Exigia apenas que o aluno lesse o texto, compreendesse o texto, compreendesse as características daquele gênero textual e respondesse à pergunta feita. A prova de literatura continuou como nos anos anteriores, privilegiando a primeira fase modernista, aliás, o modernismo como um todo, o realismo e também trazendo algumas questões interpretativas. A prova de arte, também como nos anos anteriores, privilegiou a arte contemporânea e as vanguardas mais modernas. Tivemos apenas uma questão de linguagem corporal ou de educação física e, em geral, então, a prova seguiu o tradicional. Questões com muitos textos, textos extensos, textos que exigiam a atenção do estudante e que ele compreendesse aquilo que ele estava lendo. Então, quem leu com calma, quem conhecia os gêneros textuais e quem entendia os comandos das questões, fazia a prova com tranquilidade. A redação trouxe um tema que pouca gente esperava, que era a inclusão de pessoas surdas e que exigia do estudante que ele conhecesse o tema para que ele pudesse fazer uma argumentação coerente e produzir uma dissertação de acordo com aquilo que o Enem espera. Nesse ano, em 2017, em relação à redação, estava inserido num contexto de uma polêmica judicial sobre o fato de zerar ou não as redações que desrespeitassem os direitos humanos e, no fim das contas, o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que esse critério deveria ser desconsiderado, ou seja, a pessoa não teria a redação zerada caso desrespeitasse os direitos humanos. Mas o assunto da redação, eu acho que impossibilita que o estudante acabasse fazendo ou escrevendo algo que desrespeitasse os direitos humanos. Então, em linhas gerais, a gente tem isso, uma prova inserida num contexto de muitos textos, junto com a prova de Ciências Humanas, uma prova cansativa que exige muita leitura, que exigiu muita atenção e que, principalmente, exigiu muita interpretação de textos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho